A gente começa esta edição do Brasil em Dia falando sobre a escolha de novos ministros do primeiro escalão do governo. É, Roberto, durante a tarde de hoje o presidente Lula se reuniu com ministros e deputados e agora há pouco anunciou os novos nomes. Mas quem traz todos os detalhes ao vivo, direto do Palácio da Alvorada, é o repórter Pablo Mundim, que acompanhou tudo por lá. Boa noite, Pablo. Oi, Ana, Roberto, boa noite a vocês e a você que nos assiste. Olha, com as alterações, o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, assume o Ministério dos Esportes no lugar de Ana Moser. E o Ministério dos Portos e Aeroportos, Março França, será substituído pelo deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. O ministro Márcio França vai assumir o Ministério das Micro e Pequenas Empresas que vai ser criado. Com as trocas, o governo amplia a base de apoio no Congresso, já que os republicanos e os progressistas formam maioria e podem ajudar na aprovação de pautas importantes para o governo, como a do arcabouço fiscal. Hoje foi um dia intenso com muitos políticos aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente. A reforma ministerial já era esperada e veio um dia antes da viagem do presidente Lula à Índia, onde participa da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Lula deve embarcar ao meio-dia, logo após o desfile do 7 de setembro, na esplanada do Ministério. A nomeação e posse dos novos ministros ficarão para depois da participação do presidente Lula no G20. Eu volto com vocês, Roberto e Ana. Pois é, Pablo, tudo isso acontecendo às vésperas do 7 de setembro, que é outro tema importante. Queria que você contasse para a gente como é que estão os preparativos para os desfiles de amanhã. É isso mesmo, Roberto. Olha, o tradicional desfile de 7 de setembro aqui em Brasília promete uma festa pela democracia, soberania e união. O evento na esplanada dos ministérios deve começar às 9 horas da manhã e terá duas horas de duração. A fanfarra do primeiro regimento de cavalaria, de guardas e os dragões da independência abrirão o desfile. Em seguida, o fogo simbólico da pátria será conduzido pelo medalhista de ouro no boxe nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, o terceiro sargento Ebert Conceição. Ainda tem o desfile com mais de 500 alunos de escolas públicas e cerca de 2 mil militares com veículos e tropas, para fechar a festa, um show da Esquadrilha da Fumaça. O presidente Lula vai participar do desfile antes de embarcar para a Índia. A festa terá homens da Força Nacional após pedido do governo do Distrito Federal ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outros 2.500 militares das Polícias Militar e Civil do DF também vão estar de prontidão. Segurança na esplanada e também nas rodovias federais com a Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal. Serão fiscalizações e orientação sobre os cuidados nas rodovias para evitar acidentes no feriado, que só no ano passado somaram quase 16 mil. Eu volto com vocês. Tá ótimo, Pablo. Muito obrigado aí por todas essas informações. Tchau, tchau.